As vezes fico com uma grande duvidade Senti como é que era a minha vida Acho que nem metade do que eu tenho Eu tinha, bem do DLS Mas és tu quem foi da linha Nem trabalhava, tu me educaste Por mim tornei-te, desde que me ficaste Desde o meu duro, como ideias de dentro Nem digo que apareço, já sabes que eu estou perto E quem me dera poder dar tudo o que queres Tu mereces tempo em que respeito as mulheres E que mulher é forte, mulher é um supor dos meus braços Por mim te deixas tua própria história Por mim, isso é que tu criaste Algo que tiraste quando todos se morreram Em tu botar, tua piaça nem esquece Sem decisão, é só de vício, é só de indicação Últimação, tu não briga-te ajudar O que faz-te a brinqueza De outro caminho, marco, que também eu tenho de escrever Eu tenho escrito por tudo, pego-te de escola A nele o dia e o pai da escola O que faz-te a brinqueza